Música Fim de semana chegando, que tal reservar um espaço para arroz com ovo? Mas não é de comida não que estamos falando, e sim do espetáculo que vai estar em cartaz neste sábado e domingo no Teatro Municipal de Itajaí. Arroz com ovo, essa é a peça que será representada por um grupo de Balneário Camboriú no Teatro Municipal de Itajaí no mês de abril e que deve garantir muitas risadas ao público. Bom, primeiro eu acredito que todos vão adorar. É uma comédia para toda a família, é um espetáculo muito divertido, é a história de duas amigas que são muito amigas, a Suzinete e a Creuzinete. Mas assim como as amigas, elas têm seus momentos positivos e negativos, então o tempo todo elas estão juntas e se ajudando, mas em alguns momentos elas se pegam e começam a brigar e dentro dessa rotina diária, desse drama pessoal que elas vivem, torna-se uma comédia e é onde todo mundo se identifica, todo mundo pode aproveitar e curtir um pouco o espetáculo. A comédia é indicada para todas as idades e o texto é de autoria de Bruna Frener, que também é atriz do espetáculo. O texto é inspirado no cotidiano, ele é inspirado no dia a dia das pessoas, ou seja, o público vai se identificar por diversas vezes, com situações que às vezes a gente não percebe que a gente faz e no palco elas vão estar maiores, são situações que vai dar para rir, com certeza se identificar, é realmente um espetáculo para toda a família, como a Potira falou. O espetáculo tem duração de uma hora e o diretor, Júlio Batschauer, afirma que o público vai gostar bastante da peça. O espetáculo Arroz com ovo é uma comédia bem divertida, onde a gente conta a história das duas peixeiras, a Creusinete e a Suzinete e a gente fala um pouquinho da vida delas, da miséria que elas passam e isso para elas é uma coisa tão natural, elas viverem aquilo que acaba sendo bem cômico, a situação que elas estão vivendo, apesar de trágica também. Então, o pessoal vai gostar bastante do espetáculo por conta da comédia, por conta da segurança das atrizes com as personagens. Então, é tudo muito interessante, tudo muito engraçado, muito bacana mesmo. Então, elas têm, gente, um sotaquezinho assim meio puxadinho, né, gente? Assim, dos peixeiros, entende? Se o Zinete e o Creusinete, mas elas são tão queridas, gente. Estás tolto se tu não fores lá assistir. Negos, quero convidar vocês, nós precisamos encher aquele teatro municipal, tem 500 lugares lá, nego. Tu tens que ir levar toda a tua família, é baratinho, ingressos, investir em cultura vale a pena, tá? Então, ó, estamos de olho em vocês, vem que tem. Tá imperdível mesmo. O espetáculo vai ser apresentado neste sábado e domingo, sempre às 8 horas da noite. Os ingressos custam 20 reais. Estudantes e idosos pagam meia entrada. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa tarde pra você. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto